Meu amigo, vem pra cá pra gente falar um pouquinho da tua arte, tá bom? Daqui a pouco a Socorro Maravilha faz um trabalho sensacional com crianças carentes no bairro dela e chegando no dia das crianças, né Socorro? A gente quer pedir ajuda das pessoas pra tu realizar esse teu sonho como sempre. Sim, você mora onde que é o teu bairro? Bela Vista. Bela Vista, já tem nome artístico ou conhecido como... West Dance. West Dance. West Dance, não é isso? Você já dá aula? Você aprendeu com quem? Não, eu vim assistindo no YouTube mesmo. No YouTube? Sim. Já fez algum vídeo? Já, vários. E já... Todo mundo tá vendo o teu vídeo? Tô compartilhando aí. Tão compartilhando. E qual é o tipo de dança que você faz lá? É funk mesmo? É funk misturado com hip hop. Quais são os funkeiros que se destacam hoje em dia? Dinho Alves, MC Kevin e Fazinho Patati. E o Bumbum Granada é o nome da música, não é o nome do DJ não, né? Não. É o nome da música, né? Aquela taca, 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 que tá em forró e vários outros estilos, né Nanan Lima? Sim. Valeu, então. E lá em tua casa, como é que é? Todo mundo dança ou só você mesmo passou por esse talento? Meu primo tenta dançar, mas minha irmã, mas... Porque tem que ter também coordenação motora, né? Sim, sim. Você ensaia em casa também, olha no vídeo, vai lá dançando na sala. Várias vezes. Várias vezes? E a plateia, parece que é que fica de vento, tua avó, teu pai? Minha mãe, meu tio, minha avó. E aí todo mundo fica assim, orgulhoso. Então, sabendo que você tá aqui na TV Cidade Verde? Sim, sim, sabe. É? Você marcou faz tempo aqui? Semana passada. Semana passada. Tá com frio na barriga ou tá seguro? Não, normal. Tá normal? Porque você sabe dançar. Sei. Não é não? Agora só tá o sonho e mostra pra esse pessoal. Mas antes, diz o nome do pessoal em tua casa que tá ligado com a gente. Um beijo pra minha mãe, Neuralice. Neuralice? Neuralice da Silva Lima. Ah. Pra minha irmã, Jássica Bruna, pro meu primo Samuel, pra minha avó Marlene. Valeu. Todos estão no... TV Cidade Verde. Não, lá, no bairro deles. Em casa, Bela Vista. No Bela Vista, né? Próximo a quem, que é o seu dos vizinhos, pra se sintonizar? Próximo... A secundária feminina. Legal, então. Vambora com vocês aqui, o... O S-Dance. O S-Dance. Bora lá, solta o S-Dance. Vou chamar o Dinho. Pega a fita, ei. Destrava no quadradinho. Faz coradinho. Destrava no quadradinho. Faz coradinho. Faz coradinho. Poxa maldinho. Poxa maldinho. Faz coradinho. É o Dinho, o rei da dança, representando o Brasil. É o Dinho, o rei da dança, representando o Brasil. Eita, eita Pega a fita Pega a fita Pega a fita Pega a fita, eee Pega a fita, na dança o moleque é zica Quero ver representando agora, pega só Olha só a tremidinha Treme, 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 tremedinha Pega a fita Pega a fita É o Dinho, é o Dinho Destrava dançando É o rei do quadradinho, da tremedinho e do romano É o rei do quadradinho, da tremedinho e do romano Desafirou, agora aguenta O moleque é zica dançando em câmera, 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 câmera lenta Eita 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 Brasil Rapaz, impressionante Uma desvoltura sensacional É muito legal Eu vou te dar uma dica Muito interessante Você vai no teatro, 4 de setembro Então vai lá no Palácio da Música Não é no Palácio da Música É ali no No centro de artesanato Que lá tem escolas de dança Que isso daí é coreografia feita por você Mas é uma coreografia de Luzia Amélia Que é uma cantora coreófica de renome aqui Em Teresina Elizabeth Batali Não é isso? E tantos outros amigos meus Do Cid Que dança Você tem todo o gigado E todo o talento pra entrar Porque você vai lá Você vai pegar o apurado Não é não? Eu gostei aí da performance A gente pensava que ia ser um funkzinho velho Mas foi uma coisa artística Ele fez uma mistura de robô Muito bacana Com um cara que dança funk E também com um pai de santo Tem hora que ele Parece um baixo negócio É o treme treme Nanan Lima Coisa que na nossa idade Ninguém mais faz nada Muito bom Treme aqui só foi um zóio Piscando bem rápido É a sua mesma coreografia? Me presta o microfone aqui Deixa eu ver aqui Peraí, peraí Deixa eu chegar com o microfone aí Pra você falar, tá bom? Fala lá Eu peguei de um dançarino profissional Mas é muito interessante Você tem muito talento E juntando Se juntando A galera da escola de dança Você tem muita comparação Se envolver Vai lá fazer outro tipo de dança Tá bom? Senta aí Depois divulga o teu telefone Qual colégio que quiser Então Um minutinho de funk Vamos lá Solta aí, Tiago Vem pra cá, meu filho Pra você se balançar Que o pessoal gostou do seu trabalho Que é muito interessante É essa? Olha aí Socorro Vem pra cá Particouro Vocês dois estão fazendo o show juntos Tá bom? Vamos lá então Arrocha Cadê? Deixa o bumbum granada Aí porque vai Olha o bicho Bovente Vai Pesado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hoje eu tô pesadão Carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina Bumbum granada Vai Vai tacatá Beleza Tá querendo pintar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que essa mina é preparada Melhor dá espaço pra ela Porque a potência é brava Vai tacatá 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 Vários homens, bomba, 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 bomba E vários homens, bomba, 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 bomba